Senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos de volta. Solicitamos que retomem seus lugares e, por gentileza, mantenham os telefones no modo silencioso. Senhoras e senhores, dando continuidade às atividades do Fórum Os Desafios da Transmissão, convidamos para compor a mesa do terceiro painel, que tem como tema licenciamento, o senhor André Pepitoni da Nóbrega, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, especialista em ciências geotécnicas e graduado em engenharia civil pela Universidade de Brasília, especialista em regulação da ANEL e diretor da agência desde 2010. Também é diretor da Associação Brasileira de Agências de Regulação, a BAR, desde 2012, e será o moderador deste painel. A senhora Rita Alves Silva, assessora especial em gestão socioambiental do Ministério de Minas e Energia, é engenheira química de profissão, mestre em gestão e políticas ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco, experiência de 18 anos em monitoramento, controle e licenciamento ambiental, especialmente de empreendimentos do setor elétrico. Trabalhou como analista do IBAMA de 2000 a 2008, onde foi responsável pela análise de estudos ambientais diversos. O senhor Rodrigo Erlis, assessor técnico da diretoria de licenciamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, é doutor em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, graduado em Geografia pela Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais, é analista ambiental do IBAMA e faz parte deste terceiro painel. O senhor Eugênio Spengler, presidente da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente, ABEMA, graduado em Filosofia, já atuou no Ministério do Meio Ambiente, na Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, foi professor de Saneamento Ambiental pela Universidade de Ijuí, do Rio Grande do Sul, também foi consultor técnico das Secretarias Estaduais da Bahia, da Casa Civil, da Indústria, Comércio e Mineração e da SEMA, atualmente é secretário estadual do Meio Ambiente da Bahia e presidente da ABEMA. O senhor Arthur Nobre Mendes, diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Fundação Nacional do Índio, é especialista em Planejamento e Gestão Estratégica pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, graduado em Antropologia pela Universidade de Brasília, diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. E para completar este painel, convidamos o senhor Roberto Stank, coordenador nacional de licenciamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É mestre em Arqueologia pela UFRJ, graduado em Arqueologia pela Universidade de Estácio de Sá, coordenador nacional de licenciamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e membro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH. A gente vê os componentes da mesa podem tomar assento. Com a palavra o senhor André Piquetone, para os seus trabalhos. Senhoras e senhores, todos os presentes, muito boa tarde. Antes de iniciarmos aqui o painel, eu registro a honra que sinto de moderar este painel, cujo tema é licenciamento ambiental. O painel de licenciamento ambiental do nosso seminário de desafios da transmissão. Seminário promovido pelo ANEL, em parceria com o Instituto Acende Brasil. Senhoras e senhores, esse é um evento que, além de sua alta relevância no setor elétrico nacional na área de energia, tem outro aspecto que reputo muito relevante, que é enfocar justamente o tema licenciamento ambiental. O licenciamento está em um dos temas, hoje em dia, mais importantes para permitir o avanço do segmento de infraestrutura no Brasil. cumprimento todos os meus colegas aqui de painel, a Rita Alves, assessora especial do Ministério, o Rodrigo, Rodrigo Heller, assessor técnico do IBAMA, o Eugênio, da ABEMA, Associação Brasileira de Entidades do Meio Oriente, o secretário Eugênio, que é secretário do Estado do Governo da Bahia, o Arthur Nobre, diretor da FUNAI, com a qual já tivemos oportunidades de estar em outros eventos, dividido no painel, e o Roberto Estanchi, que é o coordenador do IFAM. Antes de passar os debates, quero registrar que nos últimos anos, a viabilização de empreendimentos estruturantes no Brasil tem demandado enorme energia. E um dos desafios mais importantes que temos nesse segmento é o de conciliar a implantação dos empreendimentos de infraestrutura de maneira integrada com os componentes social e o componente ambiental. A legislação ambiental brasileira é uma das mais avançadas e mais modernas do mundo. E o Brasil é um país em desenvolvimento. Antes dessa... tão avançada, essa legislação tem tido um papel preponderante para assegurar as necessidades estruturais do país e os impactos socioambientais. E no setor de transmissão de energia elétrica, que é o que hoje nós daremos atenção, o licenciamento ambiental nos últimos anos teve grande evolução. e essa evolução ocasionou maior complexidade nos últimos anos. E aqui eu posso citar o que está sendo envolvido. Ou seja, está se exigindo maior detalhamento nas variáveis dos estudos da linha de transmissão. E também a gente observa que está tendo maior integração nas decisões dos diversos órgãos que compõem o licenciamento ambiental. Ou seja, maior integração do IBAMA com o órgão de licenciamento do Estado, do município, da FUNAI, da Fundação Zumbi dos Palmares, do ICMBio e do IFAM. Esses órgãos agora estão trabalhando cada vez mais de maneiras mais integradas e mais articuladas. E já do ponto de vista do planejamento do setor elétrico, nós tivemos o painel de hoje pela manhã, mas aqui eu vou me deter aos desafios do licenciamento, o que está em pauta é o seguinte, é aprimorar, aprimorar os relatórios de planejamento dos empreendimentos que irão para a licitação, sobretudo o R3, trazendo maior detalhamento da variável ambiental diante das exigências que temos hoje. E também, aqui é um dos pontos que eu acho que é essencial, nós precisamos desenvolver uma maior integração com os órgãos que participam do licenciamento ambiental, com as autoridades ambientais, ainda na fase de planejamento. ou seja, nós precisamos antecipar a interlocução com os atores ambientais. Isso, com certeza, vai trazer mais segurança e conferir maior celeridade ao processo. E, institucionalmente, em razão do aumento da complexidade na obtenção do licenciamento ambiental nos últimos anos, que nós temos presenciado, a ANEL vem atuando e promoveu alguns ajustes no seu processo. E aqui eu cito três. O primeiro foi dito no painel pela manhã, pelo diretor Reive, que é acompanhar, fazer a gestão do contrato de transmissão, ou seja, acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos desde a sua partida, já com ações também apoiando o empreendedor para facilitar o processo de licenciamento. Nós também, como foi apresentado no painel da manhã, aumentamos o prazo para licenciamento ambiental. Se não me engano, foi o Tomasquinho que falou, que passou de três para quatro, cinco anos, ou seja, o prazo que confere a licitação e já está mais realista com o processo ambiental propriamente dito em face desses novos desafios. E também, o último avanço que tivemos foi a alteração no contrato de concessão, onde nós mitigamos os riscos e responsabilidades de maneira objetiva. ou seja, lá está contendo dispositivo que trata de como será tratado o risco ambiental que passa a ser agora partilhado entre empreendedor e consumidor. Nesse cenário, pessoal, a ANEL acompanha a evolução de 351 empreendimentos de transmissão. Desses 351 empreendimentos que nós acompanhamos, isso foi divulgado no relatório de março de 2016 da agência, 60% está atrasado, ou seja, 211 empreendimentos estão atrasados. E quais são as causas do atraso? Execução física da obra, desses 211, 42% tem problema com a execução física da obra. Confecção de projeto e assinatura de contrato, 60% dos empreendimentos atrasados enfrentam esse problema. Compra de material, 62% desses empreendimentos atrasados tem esse problema. e o licenciamento ambiental, onde 63% desses empreendimentos enfrentam esse problema. Então, nesse contexto que nós abrimos o painel para as nossas apresentações e, em seguida, o debate. Hoje, os quatro vilões do atraso, se é que sim que eu posso chamar, são esses pontos que nós levantamos. Execução física, confecção de projeto, compra de material e o desafio do licenciamento ambiental. E, quando eu falo licenciamento ambiental, não é o órgão ambiental, o licenciamento ambiental é um processo, é um processo que envolve ações tanto do empreendedor quanto do órgão ambiental. Então, tem que vir a informação correta, a informação com a sua completude, senão o órgão ambiental vai pedir aprimoramento, o empreendedor tem prazo para responder e começa, é o processo que eu chamo de licenciamento ambiental. Bom, nesse cenário, a gente pode iniciar as apresentações aqui do painel. Deixa eu pegar... Vamos seguir a nossa ordem que temos aqui no nosso planfleto. Então, para a primeira apresentação, eu chamo a Rita Alves Silva, que é assessora especial do Ministério de Minas e Energia. Boa tarde a todos. Muito bom eu iniciar a fala agora, depois do almoço, está todo mundo tranquilo, vai ficar aquela calma no auditório. Então, vamos começar a falar de um assunto que é um tanto quanto complexo. Mas é um assunto bom, uma área que apaixona, apaixona tanto que está sempre na mídia. É uma coisa que está sempre na mídia, chama-se processo de licenciamento ambiental nesse país, pelo menos, à exceção de outros processos no Brasil. Então, inicialmente, gostaria de agradecer o convite, feito pela ANEL. É um grande prazer estar aqui e poder, então, ter o contato com vocês. Grande parte de alguns aqui presentes, nós temos um contato praticamente diário. E vamos tentar aqui trazer alguns pontos para contribuir aqui com o debate. e aí, gente? Ok. Então, gente, só para dar um overview da situação, até porque o tempo é muito pouco, a gente vai deixar um tempo para conversar com vocês, eu só queria explanar um pouquinho o que é a ESA, Assessoria Especial em Gestão Socioambiental no Ministério de Minas e Energia. É uma unidade, é um setor antes tido como NESA, mas aí Belo Monte pegou a nossa rubrica e a gente, a partir do decreto lá de 12 de setembro de 2012, tivemos um outro nome, que é a ESA, Assessoria Especial de Gestão Socioambiental. Então, nós temos uma vasta competência dentro da estrutura do MME, são inúmeras atribuições, e para dar conta de todas elas, dessas competências com articulação institucional, gestão socioambiental, com concessionários, agentes, órgãos ambientais, demais instituições envolvidas nesse processo, nós contamos com duas coordenações, uma de articulação institucional e uma de monitoramento de gestão socioambiental a qual eu participo. Só para ilustrar um pouquinho onde a gente se integra dentro da estrutura do Ministério, mas é uma provocação também, porque todos os painéis que a gente participa, os nossos companheiros, os companheiros de mesa aqui, todos, todo mundo tem sempre um motivo para falar de equipamento humano. Nós damos conta de uma vasta atenção especial a todos esses processos socioambientais e ambientais no país, e as nossas unidades constam de seis pessoas, sete com a nossa chefe, Maria C. e Selene, que está aqui presente. Então, é um trabalho árduo também, um trabalho de muito primor também, não somente pela equipe da ESA, mas pela equipe do Ministério de Minas e Energia, concentrado em toda a secretaria que nós temos aí, e existem equipes, que se dedicam com primor ao acompanhamento e monitoramento de todo esse processo. É o exemplo do doutor Domingos, que está aqui presente, a equipe dele, e outros aqui presentes também. Bom, só para dar uma pincelada aí, no trabalho que é feito pela ESA, nós temos uma atuação importante e significativa, sempre colocando aí as nossas intenções e toda demanda que chega no contexto legislativo, e todos esses atos de licenciamento ambiental e outros, eu pincelhei alguns que falam exatamente sobre linhas, mas a equipe da ESA teve uma participação importante, é claro, com o auxílio e a colaboração dos agentes, do próprio setor e da agência também, todas as agências do próprio governo, que, na verdade, para que a gente tenha um ato como o decreto 7.154 de 2010, necessitou de uma articulação bem importante no nosso eixo, a 4.2.1 de 2011, também necessitou de um debate, uma articulação junto com o MMA, a IBAMA, para que ela pudesse sair, e a lei 140 de 2011 e o próprio decreto também, e nesse sentido, tanto para a hortaria, essa 60 e as diversas hienes da FUNAI e FUNFCP, a gente tem que colocar aqui em prática que foi também um trabalho articulado pela presidência que sempre chama todos os atores à mesa para tentar compatibilizar. É lógico que todos apresentam os seus interesses, dentro desses interesses e essa gama de poderes envolvidos, a gente tenta extrair o melhor. Agradar gregos e troianos é uma tarefa difícil, remota, antes de Cristo, a gente compreende isso também, mas sempre tentamos fazer o melhor. Em trâmite, é visando esse debate nacional sobre licenciamento ambiental e se encontra o PLS 654, que estabelece regras gerais para o licenciamento ambiental especial do empreendimento de infraestrutura estratégico, ou seja, é a lei chamada Fast Track, que levou a uma polêmica bem grande a todos, mas ela ainda está para aprovação no âmbito da Câmara. e a revisão da Resolução Conama 237, que atualmente encontra-se em debate lá no Conama, e a gente tem também estado presente nesse debate. Acompanhamento de todos os empreendimentos, só para vocês terem a dimensão do que o próprio André começou falando, hoje em dia, a gente tem 40 empreendimentos de linha e que já foram chamados como prioritários pelo ONS, o MME dá um acompanhamento especial a isso, todas as áreas do MME Adão. Inicialmente, ele começou com um grupo de 17, o ano passado, o finalzinho foi ampliado para 40, e de todos eles, a gente tem um acompanhamento sistemático, dia a dia, mês a mês, com todas as reuniões que o Ministério promove, junto com DMSE, MEPOG, Casa Civil, está todo mundo articulado para a viabilização desses projetos. Nós, lá na ESA, fazemos o acompanhamento de todos os projetos, usinas, hidrelés, inventário, planejamento ortógico, PCH, usinas, enfim, toda essa gama de projetos relacionados ao setor, nós temos assento em mesa em algum momento para discutir uma estratégia de viabilidade. E, também lá, com a ajuda do CMSE, eu posso dizer para vocês que hoje a gente tem uma média de 150 projetos em monitoramento no âmbito do MME, lógico que alguns só do MSE, outros que foram fonte de relevância no PAC, e os prioritários aí, junto com esse processo inteiro. É claro que eu estou falando só de transmissão, do ponto de vista de eólica, PCHs, o HES, nós temos um montante de mais ou menos 500 empreendimentos em licenciamento no país. E é claro, também, que a gente não atua ponta a ponta, a gente atua por demanda, porque não dá. Não teria como acompanhar todos, mas a gente sempre está às ordens para recebê-los. Bom, implementação do CIGESA, é um sonho lá do MME, especial do nosso setor, que prevê um banco de dados para que a gente possa otimizar a nossa resposta a todos esses processos. A gente está em andamento esse ano antes que a gente completa esse ciclo. E, bom, acompanhar todos os projetos de lei, CONAMA, enfim, tudo o que vem para a gente. Tudo isso envolve as ações de gestão com os diversos órgãos. E é um compromisso com o próprio setor de a gente ter qualidade com essa gestão, com essa articulação. A gente tem interesses, mas a gente entende que as diversas carteiras do Ministério e da Esplanada também têm os seus. E a gente tenta harmonizar esse contato da melhor forma. Então, os órgãos, a FUNAI, o IFAM e o SMB, o Ministério da Saúde, a ANA, a própria ANEL, o DINIT, o DNPM, o Exército, o Governo do Estado e Casa Civil. Enfim, é uma gama bem diferenciada. E aqui, como o fórum era desafios, a gente tentou indicar aqui alguns pontos que a gente considera que são desafios. A equipe do MME como um todo, toda a sua gestão, tem um perfil bem otimista, a gente tem foco. Então, o que a gente está pretendendo é um otimismo e com bastante empenho em reduzir prazos, custos e evitar retrabalho. E isso significa melhoria contínua dos estudos técnicos e ambientais. Esse é o nosso primor, esse é o nosso primeiro contato com os projetos, empresas, empreendedores. A partir do primeiro contato, eu acho que a primeira coisa que é colocada em mesa é necessitamos de qualidade. Precisamos de prazos, precisamos atender a uma gama e necessidades de implantação e investimento dentro do país, mas é claro que a gente precisa de qualidade, qualificar cada vez mais os nossos estudos, é isso que a gente pede, é isso que a gente senta e é dessa forma que a gente age. Supervisionar, monitoria e atuar na medida de sua responsabilidade na defesa do patrimônio do setor elétrico é um compromisso nosso, é uma responsabilidade e é um dever também. Então, o CMSE, há pouco eu escutei aqui, agora existe o CMSE. Não, o CMSE existe desde a estrutura mínima ou macro lá do MME. Existe um compromisso, uma responsabilidade com tudo o que acontece ligado ao setor elétrico no país. O TCU, que nós temos também que nos articular para dar resposta sempre que somos solicitados, e a própria GU, porque a gente tem o dever de defender os nossos projetos perante esses órgãos todos, fora a MRE e outros. E, bom, uma tarefa nossa que é fortalecer vínculos, tanto é que nossos, todas as pessoas aqui presentes nessa mesa são bem ligadas, conhecemos profundamente a cada um, porque eles fazem parte dessa articulação no dia a dia. E manter um foco e uma necessidade nossa é manter atualizadas as informações ambientais e todos os empreendimentos como subsídio às ações de gestão. Então, nesse sentido, a gente é considerado o chatinho da esplanada, porque a gente liga para as empresas, para todos os órgãos envolvidos, o nosso compromisso com o CEPAC e MPOG também é de sempre estar com as informações atualizadas, em que processos se encontram todos os projetos, já foi liberada a licença, como é que está no IFAM, o que o IBAMA tem feito, como é que está na FUNAI. Então, a gente tem sempre que harmonizar esse contato e gerenciar também conflitos a partir de então. Promover o debate e o diálogo social com a informação técnica qualificada, esse é um foco nosso, é um objetivo também, a gente prima por ele, e reduzir o contencioso relativo à judicialização de empreendimentos nas etapas necessárias ao licenciamento ambiental. Eu diria que isso é um sonho, eu acho que o sonho de todas as entidades nacionais é reduzir judicialização. Nós vivemos um momento em que todos os nossos projetos de empreendimentos é com pouca excepcionalidade, não existe uma ação do Ministério Público e logo depois uma decisão, muitos inclusive em operação, muitos inclusive com moções internacionais das quais a gente se detém com muita, vamos dizer assim, severidade na defesa desse nosso patrimônio. Então, é esse o nosso trabalho também. E aí, dentro dessas iniciativas que nós temos lá, já estou finalizando, André, por favor. Dentro dessas iniciativas, nós tivemos, o ano passado, o GTM e a IBAMA, que promoveu seminários de acompanhamento dos empreendimentos, à época considerados prioritários, que foi dado como uma opção para acompanhamento e gestão daqueles 17 primeiros projetos com uma desenvoltura muito boa, todas as empresas gostaram, elogiaram também esse processo. A gente sempre promove todas essas agendas, tentando conversar com todos esses grupos. A primeira, uma experiência relevante que nós tivemos agora foi de consolidação de TR para a elaboração dos estudos ambientais do segundo bipólio de Belo Monte. Isso, a gente daqui a pouco vai ter condição de avaliar se teve realmente um ganho efetivo com isso, já que era uma discussão que vinha há mais de três anos, tentando compatibilizar essas etapas. e o GT do CMSE, que o Tiago já comentou agora pela manhã, que tratou de fazer essa composição com profissionais MMA, EPE e ONS, no sentido de ter uma visão sobre todas as nossas ações e processos, tentando ter um plano de ação para impedir ou minimizar os atrasos que até então estão considerados no próprio setor. Eu não vou mais me... a ter muito tempo esse GT, ele é muito forte, a gente pode conversar durante o processo aqui, só vamos pedir licença aqui à Nel para fazer um convite a vocês, o MME, em parceria com a Eletrobras, ela vai promover um workshop agora, dia 28, justamente para a gente debater um pouquinho mais licenciamento ambiental, os novos marcos, e a gente conta com a presença e a colaboração de todos. Muito obrigada. Desculpa o atraso. Desculpa o adiantamento. Obrigado, Rita. Vamos passar agora para o próximo palestrante, o espaço está reservado para o IBAMA, então vamos chamar o assessor técnico do IBAMA, o Rodrigo Erlis. Fica à vontade, Rodrigo. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer o convite, o IBAMA sente-se muito feliz em poder participar desse tipo de seminário, desse tipo de discussão. a gente tem muito claro no nosso pensamento em que as questões ambientais são, primeiro, inegáveis e acho que não tem como retroceder. Então, é importante que a gente olhe e leve muito a sério mesmo as exigências ambientais, porque elas tendem a ser cada vez mais rigorosas, mesmo em função, inclusive, da própria concepção da sociedade, entendimento da sociedade e valorização da sociedade em relação aos seus ativos naturais. Isso é óbvio também que a gente não pode ter na nossa cabeça que temos uma luta, uma disputa entre meio ambiente e setores de infraestrutura, desenvolvimento econômico. A gente tem que conseguir realmente dialogar e chegar a algum entendimento necessário para conseguir avançar. Sinto muito confortável em falar isso aqui, porque é exatamente o que a gente tem tentado praticar no IBAMA sem perder em vista ao rigor a necessidade das análises técnicas cada vez mais adequadas e mais rigorosas. Por outro lado, tentando observar as dificuldades, tentando observar quais são os desafios colocados para a gente operar esse sistema de licenciamento ambiental. Nesse sentido, até destoando um pouco da temática, desafios do sistema de transmissão, desafios da transmissão, além dos desafios, eu queria trazer também uma visão otimista no IBAMA. a gente tem feito algumas iniciativas e várias coisas, inclusive, que a própria Rita tocou aqui, e isso vem trazendo, então, para a gente uma energia nova, uma nova forma de encontrar caminhos para o licenciamento ambiental, ainda mais no cenário em que a gente vê várias iniciativas e várias discussões de projetos de leis e questões que, infelizmente, só pensam em um determinado aspecto, aspecto dos prazos, e nem de longe pensam as questões mais importantes do licenciamento ambiental, que é a sua própria efetividade, a capacidade de resposta que ele tem que dar para a sociedade. A única razão de ser, de existir no licenciamento ambiental, é ser efetivo, é conseguir pensar medidas e proposições que ajudam a combater, mitigar e compensar impactos ambientais. Nesse sentido, eu vou trazer também, além dos desafios, alguns avanços, alguns caminhos que no Ibama a gente tem tentado trilhar para dar respostas a esse sistema de licenciamento ambiental. Então, muito obrigado pelo convite. Só para iniciar, o Ibama tem hoje uma carteira de mais ou menos 180 processos de licenciamento ambiental de linha de distribuição, de linha de transmissão. Cerca de 30% desses processos estão na fase de licença prévia ou de licença de instalação. Então, são processos extremamente ativos para a gente. A gente tem uma equipe extremamente reduzida, o Ibama tem 16 analistas ambientais que cuidam da área de linha de transmissão. Não é muito assim. Qualquer empresa hoje de médio porte tem muito mais servidores cuidando da área ambiental do que o próprio Ibama na área de linha de transmissão. Isso é um descompasso, uma coisa que a gente precisa conseguir rever. Por outro lado, talvez seja a tipologia que a gente mais consiga buscar auxílios nos nossos núcleos descentralizados. A tipologia que a gente mais é inerente a ela mesmo, são processos lineares. Então, são os lugares que a gente consegue contar mais com o apoio do corpo técnico do Ibama descentralizado. Isso tem nos ajudado a responder um pouco melhor as nossas questões de licenciamento ambiental. Então, esse é um pouco de onde eu falo, uma carteira de 180 projetos, 189 projetos, 32 em fase de licença prévia e licença de instalação. Alguns desafios que a gente enfrenta e precisa conversar aqui, porque são os próximos que a gente precisa enfrentar. por exemplo, como tópico, a necessidade de uma melhoria e racionalização dos projetos a serem licenciados. Eu sei, a gente respeita que tem uma dificuldade enorme de concatenar prazos e exigências para apresentar esses projetos a serem licenciados, mas é muito difícil ainda a gente receber algum tipo de projeto. Hoje em dia, a gente precisa estar muito atento às questões de, por exemplo, um conceito de fuge do impacto. Linha de transmissão são projetos mais flexíveis, então eles têm que refletir um pouco essa possibilidade, fugir de unidade de conservação, fugir de terra de quilombolas, unidades especiais, porque isso certamente facilita o nosso trabalho. Por outro lado, também a gente tem, a Rita falou de algum dos projetos de lei, o PL 654, por exemplo, é difícil a gente imaginar que a gente consiga licenciar, mas talvez até seja possível licenciar em uma única etapa, por exemplo, linha de distribuição, mas a gente recebeu, por exemplo, para uma única substação, cinco pedidos de licenciamento ambiental. Se o próprio setor também não se organiza para conseguir apresentar os projetos adequados a licenciamento, fica difícil que a gente consiga responder às necessidades e às exigências do próprio setor. Ainda temos, ainda como desafio a ser superada a própria qualificação dos estudos de impacto ambiental, dos estudos ambientais, de uma forma geral, apresentados, submetidos a licenciamento ambiental. Vou dar exemplo. acabamos de ter que reprovar o licenciamento, porque, depois de entregue o estudo de impacto ambiental, descobriu que ele não tinha conseguido identificar cinco unidades de conservação cuja linha estava interceptando. Não faz sentido. É um desafio que a gente tem falando há décadas. Eu estou no Ibama desde 2007, a gente vem falando sobre a necessidade de qualificar esforços de qualificação de estudo de impacto ambiental há quase uma década. Não é possível, ainda em 2016, ter que conviver com esse tipo de situação. Ainda permanece como desafio para a gente, em termos de licenciamento, não só de licenciamento ambiental, a famigerada ou a necessária certidão de uso e ocupação de solos devido aos municípios que recebem obra de infraestrutura. Isso é um desafio que nós mesmos, no ano passado, ficamos com a licença para ser emitida três meses, quatro meses, esperando certidão de uso e ocupação do solo de prefeituras. Eu teria uma proposta para a gente poder avançar nisso em termos, inclusive, normativo. Não faz sentido empreendimentos estratégicos estarem submetidos a esse tipo de observação. Do ponto de vista primordial, para a gente, ainda é um desafio superar as necessidades de judicialização de processo. O IBAMA tem sofrido muito, muito desgaste de energia respondendo a questões de Ministério Público. e a gente vê que, no final das contas, são judicializações que não levam a nenhuma efetividade, são muito baixas a sua efetividade. A gente gasta energia respondendo, discutindo, precisa conseguir construir um cenário de melhor segurança jurídica, tanto para o licenciamento ambiental, quanto para os próprios empreendedores e para a sociedade de uma forma geral. Nesse sentido, ainda, de melhoria, racionalização de projetos a serem licenciados, é muito importante alguns conceitos que hoje a gente tem visto com dificuldades para operar o sistema de licenciamento ambiental, em especial quando estamos tratando de interceptações de pequenos fragmentos, áreas densamente ocupadas ou impactos sobre pequenas propriedades. Os projetos colocados, inseridos sobre licenciamento ambiental, precisam cuidar melhor dessas questões. e isso faz com que os proponentes de projetos precisam também ter uma visão mais crítica do projeto que ele mesmo submete ao licenciamento ambiental. Isso dialoga fortemente com a qualificação dos estudos ambientais. Não dá para confiar a estratégia de licenciamento ambiental de empreendimentos à visão de consultorias ambientais. Os proponentes de projetos precisam ter uma visão mais crítica desse processo para tomar decisões melhores. Do nosso lado, a gente ainda, do lado do IBAMA, ainda carece e tem investido nisso, no desenvolvimento de procedimentos de licenciamento ambiental mais adequados aos projetos para tratar melhor aquilo que precisa ser tratado com mais cuidado. Não adianta fazer licenciamento ambiental igualando uma linha de distribuição e uma linha de transmissão do Xingu Rio. Não faz sentido. Os procedimentos precisam ser distintos. Tem que dar peso adequado para os empreendimentos de maior impacto ambiental. no campo superado um pouco essa fase de desafios, acho que tem outros para a gente conversar, eu queria me referir a alguns avanços, eu acho, conquistados nos últimos quatro, cinco anos. Eu começaria destacando a organização da carteira de processos via sala de situação. organização. Esse foi um espaço criado de gerenciamento que ajuda e muito a organização dos processos de licenciamento ambiental de verificar onde estão os gargalos, o que a gente pode fazer para conseguir superá-los. Eu acho que é um reconhecimento do mérito do trabalho da sala de situação. O IBAMA se beneficiou muito com essa organização. Do ponto de vista interno ainda, sem falar nas produções normativas desde 2011 que continuam a ocorrer. Do ponto de vista interno e do ponto de vista dos avanços, realizamos aqui em meados do mês de março um seminário de fortalecimento do licenciamento ambiental, convidamos alguns setores, inclusive alguns dos senhores, que é o resultado de um trabalho grande que o IBAMA fez nos últimos quatro anos de estudos, de sistematização de várias experiências comparativas de sete países do mundo sobre as melhores práticas de licenciamento ambiental no mundo. Inclusive, não só as práticas, mas também como sistematizamos melhor o conhecimento que temos por trás do licenciamento ambiental. Recebemos centenas, dezenas, milhares de estudos de impacto ambiental e alguma coisa precisamos aprender com esses estudos de impacto ambiental para não ficar repetindo tudo à mesma hora. Esse foi um seminário que realizamos, realizamos um workshop na sequência com alguns setores. Por que eu tenho uma visão positiva disso? O IBAMA, o trabalho foi realmente muito exaustivo e, de certa forma, também muito gratificante, porque ele nos indicou alguns caminhos e algumas possibilidades de avanço nessa discussão maior do conteúdo do licenciamento ambiental, da sua própria efetividade, da sua simplificação, aonde for possível. Estamos preparando para meados do ano, no máximo, uma publicação de um guia técnico dedicado ao setor de licenciamento ambiental, no caso de linha de distribuição. Estamos pretendendo, com esse trabalho, primeiro, sistematizar o que seria principal, os principais impactos ambientais já conhecidos, já consagrados, em relação à tipologia de linha de transmissão. Segundo, também linkar com isso as principais medidas e medidas de impacto ambiental, medidas e programas ambientais também já usados, testados, aqueles que são efetivos, quais não são. Nossa pretensão com isso tudo é que, num futuro bem próximo, conseguir não precisar mais ficar gastando esforço em estudo de impacto ambiental, já que a gente conhece, e conhece bem mesmo, de fato, o setor de linha de transmissão conhece bem, quais são as características, quais são os impactos ambientais mais consagrados, mais típicos. É óbvio que a gente não vai conseguir contemplar tudo, tem sempre uma característica específica, uma especificidade que um projeto ou outro vai se diferenciar, isso é normal, mas a gente conseguiria, de fato, reduzir muito e orientar melhor o sistema de licenciamento ambiental. Isso, na minha visão, não significa nem um pouquinho, não ser, não significa nem um pouquinho flexibilização, significa adequação, aprender com o processo de licenciamento ambiental, trazer a ferramenta para ser um pouco mais efetiva, para ser mais efetiva e dar mais respostas à sociedade no final das contas. nesse sentido, eu gostaria de pedir, contar com a colaboração dos senhores, para que a gente continue discutindo junto, estar mais próximo, cada vez mais próximo, conheçam o trabalho, conheçam o que o Ibama está tentando desenvolver em termos internos, em termos de conteúdo, para que a gente possa colaborar. Tenho certeza que a gente vai dar, além dos desafios, alguns avanços ainda mais fortes. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. E chamo aqui o nosso próximo palestrante, o secretário Eugênio, que além de secretário é presidente da Abema. E eu lembro aos presentes que podem formular a pergunta por escrito e os formulários estão com o nosso pessoal de apoio ao longo do auditório. Obrigado, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu vou me desculpar que eu não sei falar com a apresentação, então eu vou falar direto de forma bem tranquila, porque se eu fizer uma apresentação aí eu vou me perder todo. Eu não vou ater-me só a questões do licenciamento de linhas de transmissão, obviamente, eu quero fazer alguma reflexão mais geral com os senhores e senhoras aqui sobre o processo de licenciamento como um todo no Brasil, que acaba implicando em todas as atividades, obviamente. e até mesmo porque nós estamos discutindo a mudança das resoluções 01 e 237, o Conama está discutindo isso e há uma oportunidade grande para que possamos modernizar e atualizar os procedimentos para licenciamento ambiental no Brasil, que baseia-se hoje inteiramente na resolução 01 de 86 e na resolução 237 de 1997, portanto, 30 e 19 anos, onde nós tínhamos um nível de informação e de conhecimento técnico e de informação organizada. Por exemplo, se alguém falasse em georreferenciamento em 1986, provavelmente seria, e com imagem de satélite instantânea num celular, provavelmente seria preso num manicômio judicial à época. Era a coisa que a NASA falava. E a gente ouvia isso como se fosse algo inatingível e hoje está aí na mão de nossos filhos de 3, 4, 5 anos, menos que operam melhor do que muitos de nós. No meu caso, pelo menos, os meus filhos trabalham nisso melhor do que eu. E tem algumas questões que são fundamentais. Primeiro, nós precisamos ter uma resolução que padronize mais o licenciamento ambiental. Nós temos que ter um nível de padronização do licenciamento ambiental entre os entes federados responsáveis pelo licenciamento um pouquinho maior. Isso não quer dizer que todo mundo faça igual, mas que tenha que ter critérios objetivos e critérios bem claros em relação a, por exemplo, o enquadramento. Pegando linhas de transmissão, o que causa impacto na linha de transmissão? A quantidade de energia que é transmitida ou a instalação dela? Porque quando a gente enquadra o empreendimento, linha de transmissão pela quantidade de energia transmitida, ele não tem impacto nenhum à transmissão. O impacto da energia está associado lá à produção, à hidroelétrica, à termoelétrica, à eólica, enfim, à fonte geradora de energia e onde ela está localizada. Então, primeiro isso, padronizar e quais são os critérios de padronização para porte e para potencial poluidor? E aí é uma pergunta simples. O que é que leva a uma classificação de uma linha de transmissão a alto potencial poluidor? Tem que estar associada à quantidade de supressão, se tem impacto sobre comunidades indígenas, sobre comunidades quilombolas. Efetivamente, se nós tivermos um sistema organizado no Brasil, georreferenciando e espacializando as informações, é possível num sistema eletrônico uma consulta preliminar na fase de planejamento do empreendimento para escapar desses impactos. Então, tem uma coisa que tem que ser dito, que é um sistema de informação que georreferencie e espacialize as informações sobre a ocorrência de comunidades indígenas, comunidades quilombolas, unidades de conservação, áreas prioritárias para a conservação, rotas migratórias de aves, enfim, todas as áreas prioritárias para a conservação, enfim, aquelas questões principais que afetam e que impactam a instalação e operação de determinadas atividades ou empreendimentos. Então, pensar em licenciamento hoje com uma ferramenta de 86 é simplesmente entregar uma decisão para um grupo, para um órgão ambiental, que não está com a informação necessária que deveria estar. E aí nós vamos ficar repetindo diagnósticos em EIA, 70% dos EIA são diagnósticos e que pouco de análise da relação de impacto com o meio ambiente se tem. Então, essa é uma questão importante. A padronização como diretriz importante para o enquadramento e, consequentemente, a definição do tipo de licença e o tipo de estudo que deverá ser feito para a análise da viabilidade ambiental dos empreendimentos e atividades, ele é um desafio nacional. E é possível fazer isso pelo nível de acúmulo que a gente tem. Esse é um fator que é preponderante. Senão, vamos ficar com 28 normas, porque tem 27 estados, 26 estados do Distrito Federal e mais o órgão federal, o IBAMA. Então, esse é um elemento que, para nós, é fundamental de ser trabalhado. A outra questão é, empreendimentos lineares definitivos, linha de transmissão, rodovias, ferrovias, precisam de renovação de licença? Por que eu preciso uma renovação de LO para uma linha de transmissão? Não vai tirar de lá, me desculpe. E o impacto está dado, principalmente, na fase de instalação. Tem a manutenção, mas você já pode prever isso no licenciamento ambiental também. Então, há necessidade de pensarmos algumas coisas mais seguras nesse ponto de vista. O outro critério, outra questão, porque em 10 minutos é difícil falar sobre esse tema, e realmente dá para abordá-lo em 40, 50 minutos com maior profundidade. A outra questão que eu sei que vai ser abordada pelos colegas que nos sucederão aqui na fala é a questão socioambiental. Nós não podemos achar, e esse é um erro, e depois eu quero que seja feita a crítica, e eu tenho feito esse debate nacional inclusive com o Ministério Público, nós, infelizmente, não temos mecanismos para resolver os conflitos sociais históricos do Brasil em relação à demarcação de terras, em relação a outros aspectos de direitos sociais, e acaba vindo, e não discutimos isso na fase de planejamento do nosso desenvolvimento, até porque é capenga o nosso planejamento de desenvolvimento, pode ter um setor ou outro que pensa mais, mas não tem planejamento de desenvolvimento a médio e longo prazo no Brasil, há o setor energético, o setor energético não é o desenvolvimento do país, é um elemento, é um item do desenvolvimento de um país, de uma nação, de um estado, de um município, que tem que ser pensado, mas ele tem que ser pensado no conjunto. Como é que eu vou resolver no licenciamento o problema do índio, o problema do quilombola, o problema da agricultura familiar, o problema do sem terra, o problema de quem quer que seja. Eu preciso ter a solução e encontrar esses problemas no planejamento. Obviamente que tem que ser tratado no licenciamento ambiental quando tem impacto direto. A compensação, a mitigação ou mesmo evitar o impacto com desvio, com uma nova localização da atividade ou do empreendimento. Obviamente isso, mas não dá para tratar o problema social como se a solução estivesse na fase final da instalação de empreendimentos, sejam eles públicos ou privados, problemas históricos e estruturais da sociedade brasileira que envolvem a questão da inclusão social, na parte final da análise de viabilidade ambiental e que acaba se tornando também análise de viabilidade social de um empreendimento de uma atividade individualmente. Essa é uma outra questão fundamental que precisa urgentemente ser tratada dentro de uma estratégia de desenvolvimento do país que envolve a questão das demarcações de terras, a regularização fundiária, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à lazer, acesso à informação e a todos os acessos que nós defendemos, que precisa que se avance nesse país, mas que não pode ser reputado a um instrumento da política nacional do meio ambiente e dar respostas efetivas e totais a cada um deles, que é o que mais ou menos acaba fazendo e esvaziando o processo. Então, essa é uma questão que é central na discussão e que terá que ser discutido e que, infelizmente, as portarias não resolvem, porque as portarias que têm, elas ajudam, mas elas só tratam de procedimento de tramitação, de tempo, não da estruturação desse negócio. A outra questão que eu queria dizer é que nós estamos trabalhando uma discussão no Conama e que tem aí, o pessoal tem participado, nós estamos, inclusive, em reunião do grupo de trabalho e terá algumas consultas públicas agora, nós temos algumas questões que se pretende dar, definir critérios, ter uma lista, como tem na 01, na 237, do que é licenciável no Brasil. E a Lei Complementar 140 de 2011 estabelece que a classificação dos empreendimentos a fim de definir o tipo de licença, o tipo de estudo e o procedimento se dará a partir da natureza, a natureza é energia, por exemplo, porte e potencial. E aí tem que ser discutido isso, qual é o critério de porte, é quantidade de energia ou é distância? O potencial poluidor de uma linha de transmissão é alto? Por que ele é alto? Porque transmite tanta energia? Porque tem tantos quilômetros? Ou porque afeta uma série de questões ambientais e sociais? são questões que a gente precisa discutir com profundidade. A outra questão, alguns estados, eu não vou falar porque eu sou suspeito, alguns estados estão desenvolvendo e desenvolveram uma tecnologia e aí eu vou encerrar, porque 10 minutos é difícil mesmo, vocês me desculpem, principalmente com o cara que fala muito. Alguns estados desenvolveram e já estão colocando em prática um sistema georreferenciado que organiza essas informações e vai permitir que o cidadão entre lá, vai querer colocar lá uma linha de transmissão, vai querer colocar lá um parque eólico, vai querer colocar lá e aproveitar um potencial minerário ou qualquer outra questão, uma estrada, enfim, o que quer que seja, que é que precisa de licenciamento, ele faz uma consulta prévia no sistema, monta o traçado, especifica o traçado e esse sistema vai dizer essa área que tem, esse traçado aqui vai impactar povo indígena, vai impactar a comunidade quilombola, vai impactar a unidade de conservação e ele vai lhe dar alternativas de traçados menos impactantes. Quanto menos o grau de impactos e de problemas, mais simples pode ser o licenciamento ambiental. Porque a informação ela não pode vir somente do estudo de impacto ambiental, nós temos muita informação e muita informação desorganizada. Há necessidade de organizar a informação para ter uma informação previamente estabelecida para os usos dos vários segmentos da sociedade que trabalham com empreendimentos econômicos. Então, de uma linha geral, me desculpe, pessoal, a questão do tempo aí, passei três minutos já, mas é importante que essas questões sejam mais amplamente discutidas e mais amplamente aprofundadas. E isso, ao contrário do que alguns segmentos da sociedade estão dizendo, não é enfraquecer ou liberalizante essa proposta. Essa é uma proposta racional e que vai buscar qualidade no processo de licenciamento ambiental do Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Eugênio. Nos restam ainda duas apresentações. Eu peço aos próximos palestrantes que se detenham o tempo para que a gente possa promover um debate, senão vou ter que sacrificar o debate. Tem várias perguntas e perguntas interessantes chegando. Então, passo a palavra à FUNAI. Vamos ouvir o Arthur Mendes, diretor da FUNAI. Boa tarde. André, muito obrigado pelo convite e, atendendo a sua recomendação, passo direto à minha fala para não perder mais tempo. Eu fiz aqui uma... itemizei aqui a minha fala em dez itens e espero cumpri-las uma por minuto para que a gente seja bem rigoroso no tempo. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a FUNAI é um órgão interviniente, acessório no processo de licenciamento. Ela não emite licenças, mas auxilia o IBAMA ou o órgão estadual na emissão das licenças. De que maneira? Emitindo pareceres, emitindo análises sobre os estudos produzidos e sobre as medidas apresentadas como medidas mitigadoras ou compensatórias para cada empreendimento. Eu vou me deter no único aspecto que eu considero de maior relevância em função do tempo que é curto, no que diz respeito ao procedimento licitatório de linhas de transmissão. Mas, antes, a título de introdução, eu queria destacar o seguinte, é a relação dos povos indígenas e do Estado brasileiro que atua junto aos povos indígenas, a FUNAI e, antes, o SPI, com a questão das linhas de transmissão, ela é muito antiga. Pode parecer que é uma coisa de certa forma recente, mas não é. Na verdade, o indigenismo que nós conhecemos como o indigenismo do Estado ou o indigenismo laico, que não é aquele praticado pelas missões religiosas, da catequese, etc., esse indigenismo nasce a partir desse desafio de passar uma linha por território ocupado por povos indígenas. E foi em 1907 que o então tenente Cândido Rondon recebeu a missão de passar uma linha, mas era uma linha telegráfica, não uma linha de transmissão de energia, mas era uma linha, era poste com fio pendurado. De maneira que esse desafio de passar essa linha sobre terras de índios, alguns já conhecidos e contactados e outros ainda numa fase de isolamento, desse desafio surgiu o que nós conhecemos como indigenismo. Ou surgiu o nosso patrão, patrono, para ser mais correto, o nosso patrono do indigenismo, que foi o Marechal Rondon. E, daí para frente, sempre o Estado se deparou com isso, porque justamente as linhas e as estradas são os meios de penetração e de interiorização do que nós chamamos de desenvolvimento. E esses meios, essas vias, são aquelas que se deparam com esses povos originários ou povos que vivem numa situação ainda de isolamento ou sem a presença do Estado. Bom, depois disso, por exemplo, as linhas de transmissão foram e representaram as primeiras indenizações feitas a povos indígenas por qualquer tipo de empreendimento realizado dentro de terra indígena. Muitas estradas, muitos outros empreendimentos hidrelétricos foram feitos, mas quem primeiro indenizou uma comunidade indígena por ter atravessado suas terras foi uma linha de transmissão. Foram várias linhas de transmissão. a linha que passou na terra indígena Guajajara, Cricatia, ali no Maranhão, que vai de Presidente Dutra, Imperatriz Presidente Dutra, a outra que passa ali na terra indígena Mãe Maria, próximo a Marabá. Essas linhas, ainda na década de 70, já promoveram essa indenização. E a gente pergunta por quê. Por que esse pioneirismo? E a resposta para isso é que vai nos possibilitar entender ou, pelo menos, desenhar que tipo de... Enfim, quais as medidas necessárias, os cuidados necessários para que a gente possa erguer linhas de transmissão, postes, torres em terra indígena? Porque, dentro da lógica do licenciamento ambiental, a linha de transmissão é um empreendimento de baixo impacto. Mas não se trata apenas do impacto ambiental. Nós temos sempre que considerar, no caso das terras indígenas, o impacto socioambiental. E a questão social é que, realmente, torna o assunto mais complexo. se fosse apenas o impacto ambiental, ainda mais hoje em dia, com as torres altas, onde não se faz necessário nem desmatar embaixo, o impacto é menor e tende a ser cada vez menor do ponto de vista ambiental. E por que, para os índios, é um problema ter uma linha de transmissão dentro das suas terras? Eu diria o seguinte, pensando, e eu tenho também algumas décadas de experiência nessa área, é muito difícil para o índio assimilar no seu cotidiano, na sua vida diária, a presença dessas torres dentro da sua terra. A linha de transmissão é um corpo estranho dentro da terra indígena, ao contrário, por exemplo, de uma estrada. Por quê? Porque ele usa a estrada, ele é um usuário da estrada. A linha de transmissão é diferente. o impacto de uma estrada é muito maior dentro de uma comunidade indígena, dentro da nossa percepção. Na percepção do índio, às vezes, não. Inicialmente, é maior, mas, com o tempo, ela tende a decrescer na medida em que ele passa a fazer uso daquele bem público. Mas, a linha de transmissão, às vezes, no início, o impacto é menor, mas ela tende a crescer na medida em que novas gerações vão sucedendo e não mais se lembram, reconhecem ou assimilam as tratativas que foram feitas no sentido de estabelecer ou de instalar aquela linha de transmissão ali. A tendência é que haja um estranhamento, mais cedo ou mais tarde, com relação à presença das torres. Geralmente, o único sentido que o índio atribui a uma linha de transmissão na sua terra é a possibilidade de obter algum ganho, uma compensação ou uma indenização. E, à medida que isso vai se dissolvendo, na medida que isso vai se perdendo na memória, no tempo, e as gerações vão se sucedendo, isso tende a se perder e, inevitavelmente, surge um questionamento. Para que essa torre aqui? E, geralmente, adivinha algum problema nesse sentido da manutenção da linha. Então, algumas linhas, como acontece hoje no Paraná e em alguns lugares, elas existem há 20, 30 anos numa terra indígena. De repente, começa a dar problema. Nunca deu problema antes de dar problema. e o empreendedor diz assim, mas por que agora? O que é que levou? Como é o caso de uma linha de furnas através de uma terra indígena no Paraná, o próprio diretor de furnas nos procurou e falou assim, a gente nem sabia que passava numa terra indígena, porque até mesmo furnas já tinha, vamos dizer assim, perdido essa memória em relação ao empreendimento. Então, isso se perde no tempo, mas fisicamente a torre permanece ali. Isso vai ser mais cedo ou mais tarde questionado. Por isso, a postura da FUNAI inicial sempre é recomendar no sentido de que seja feito um desvio ou que se evite passar dentro de terra indígena. Mas, obviamente, não é, não há um impedimento legal para se passar em terra indígena. não existe proibição, nem a legislação, nem a Constituição, nem a legislação infra-constitucional veda essa passagem. Mas, a título de recomendação, nós recomendamos que, se puder evitar, que seja evitado. Nos casos onde esse desvio não se mostra possível, pode haver, realmente, alguma resistência por parte dos índios e pode haver também algum atraso no cronograma da obra, se esse tempo de entendimento, esse tempo de construir um entendimento que possibilite essa passagem não for considerado no cronograma da obra. por essa razão, nós consideramos recomendável que, nesses casos, a licença prévia antecedesse o leilão da linha, aquelas linhas que vão ser, ou estão previstas para ser leiloada, a fim de permitir que, pelo menos, os conflitos maiores já estejam com soluções encaminhadas e que não venham a comprometer seriamente esse cronograma. Nós entendemos que a licença prévia é uma função, deveria ser uma função a ser cumprida antes do leilão e pelo Estado brasileiro, porque se trata, como disse aqui o expositor que me antecedeu, de uma questão de planejamento do Estado, de demarcar uma terra, de resolver uma série de questões que permitam a instalação da linha ou qualquer outra obra que venha a ser planejada. Também há uma exigência hoje estabelecida por uma convenção, Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, do qual o Brasil, desde 2013, é signatário, que, por essa convenção, seria forçoso, a nosso ver, a antecipação dessa etapa do licenciamento, ou seja, da licença prévia. Então, essa convenção exige uma consulta prévia, e por isso a gente acha que tudo aquilo que é prévio deve vir antes do leilão nesse sentido, e a gente acha que isso vai não atrasar a obra, pode atrasar o leilão, mas no conjunto e no computo final, isso pode adiantar o empreendimento, pode tornar o empreendimento mais seguro, e pelo menos do ponto de vista da segurança jurídica, isso é um ganho enorme. E, por último, que as medidas de compensação, que elas possam se prolongar, se não pelo tempo total da concessão, pelo menos por um bom tempo, para que essa memória, vamos dizer assim, da população que vive ali não se perca e não passe a questionar a existência da linha tão rapidamente. Obviamente que essas medidas são decrescentes, não significa que todas as ações de compensação devam ser mantidas, mas alguma deve permanecer para que eles sempre, os índios que vivem ali, possam sempre saber de que aquela linha foi fruto, a instalação daquela linha foi fruto de um entendimento anterior e que isso vem os beneficiando de alguma maneira até o momento. É isso, André, desculpa não seguir o seu conselho. Obrigado. Ok, reveladoras suas colocações. E, por fim, para iniciarmos em seguida o debate, vamos reservar o espaço agora para o IFAM. Então, o coordenador Roberto Estante irá nos fazer a apresentação. Bom, boa tarde a todos. Como os colegas que me antecederam já comentaram, é quase que humanamente possível falar sobre um tema tão complexo em dez minutos, eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível, o passador. Espero, ao final, não ter que terminar minha apresentação com algo do tipo e cruzam a reta final, mas, enfim, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que é extremamente recompensador chegar a um determinado momento como esse em que se discute a questão do licenciamento ambiental com a participação do IFAM, no caso, autarquia, do governo federal, responsável pela preservação do patrimônio cultural. Eu digo isso porque, há quatro anos atrás, quando nós começamos, junto aos setoriais envolvidos aqui em Brasília, a retomar essa discussão de maneira mais racional, havia não só uma resistência, mas uma dificuldade muito grande de entendimento do papel do IFAM, do ponto de vista do ponto de vista da instituição, propriamente dito, e, sobretudo, se a gente pega, então, a vinculação do IFAM no processo de licenciamento, havia menos ainda essa compreensão do porquê que se dava a necessidade de observação do IFAM como um dos intervenientes. Essa palavra eu não gosto muito porque ela traz consigo uma carga semântica muito forte, assim como a gente vive uma guerra semântica com relação aos termos que são utilizados, na adequação, flexibilização, aprimoramento, enfim, de todo modo, do ponto de vista do IFAM, a gente acha necessário, a gente tem feito o dever de casa nesse sentido, ao longo dos três últimos anos, nós fizemos discussões em todo o Brasil, discussões essas, inclusive, capitaneadas pelos colegas do IBAMA, MMA, Casa Civil, MME, em todos os setoriais aqui de Brasília, para que a gente pudesse aprimorar os procedimentos do IFAM, porque, do ponto de vista institucional, era necessário, sim, e aí, já entrando na questão do dever de casa feito pela instituição ainda em algum aspecto, uma reflexão sobre o processo de licenciamento, ou seja, a modernização, o aprimoramento, ainda tentando tomar cuidado com a utilização semântica que se dá a essas palavras, etc., ela, muitas vezes, é pautada para uma retórica conservadora, retórica essa que quase que inviabiliza quando órgãos do governo passam a tentar discutir e aprimorar seus procedimentos, seja no que diz respeito ao licenciamento ambiental, seja no que diz respeito à proteção do patrimônio cultural, agora especificamente ao IFAM. De modo que foi muito difícil, mas fizemos, ao longo dos últimos três anos, uma mudança completa de posicionamento da instituição, conferindo, sobretudo, mais racionalidade aos procedimentos institucionais no que diz respeito ao IFAM. E por que isso? Porque, no caso do patrimônio cultural, assim como o Eugênio colocou aqui, que, do ponto de vista ambiental, por exemplo, a discussão sobre linha de transmissão tem que ser feita se é o porte, se é do ponto de vista da linha, se é a energia, do patrimônio cultural, a mesma coisa. E aí eu trago aqui alguns exemplos, eu vou tentar passar rapidamente. Bom, primeiro, para explicar, a inserção do IFAM no processo de licenciamento, ela se dá justamente porque o nosso país tem quatro leis que acautelam, do ponto de vista federal, determinados tipos de bens e essas leis, caso o empreendedor, ao instalar o seu empreendimento, acaba impactando um desses bens, ele pode vir a ser penalizado. A primeira dela é a Lei 3... Decreto 25 de 37, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional como um reconhecimento por atribuição de valor. Ou seja, na área patrimonial a gente tem uma espécie de CONAMA também, que é o Conselho Constitutivo do IFAM, que determina o que é patrimônio cultural merecedor de chancela por legislação federal, como no caso as missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, que merecem, pelo seu destaque e excepcionalidade, serem preservados. A sociedade brasileira, sim, entende que esses bens têm que ser preservados. A mesma coisa se diz respeito a algumas manifestações, ou seja, são bens imateriais, é um reconhecimento também por atribuição de valor. Como eu disse, para facilitar, e a analogia, o CONAMA da área do patrimônio, se reúne e estabelece que há uma valoração, há determinado saber fazer, festividade e por aí vai. A outra lei diz respeito especificamente à questão dos bens móveis da antiga rede ferroviária federal, que passam também por um reconhecimento de atribuição e valor, e esses bens também são elevados à categoria de patrimônio cultural brasileiro. E, por fim, e não menos importante, a Lei 392461, que diz respeito ao patrimônio arqueológico, ou seja, que dispõe sobre monumentos arqueológicos e sítios pré-históricos. E aí é uma diferença. O Conselho do IPHAN não precisa se reunir para determinar que determinado sítio ou elemento nele constituído venha a ser considerado patrimônio cultural brasileiro. O reconhecimento, a lei diz claramente, o reconhecimento é compulsório. Uma vez identificado, é patrimônio da União, é um bem público, torna-se, então, bem de natureza difusa. E isso traz uma especificidade, que é o grande desafio do ponto de vista do IPHAN, de poder participar do processo de licenciamento. Está dando algum... Se já não fosse fácil falar em dez minutos... Bom, tudo bem. Então, nós temos esses quatro... Superou? Isso. Então, olha lá. Artigo 1º. Ficam sob guarda e proteção do poder público esses bens. E o direito, exatamente, de realizar as escavações para que a gente faça o salvamento arqueológico, ele deve ser autorizado por IPHAN. e são de maneira bastante reduzida, eu quero dizer que é exatamente por isso que o IPHAN participa desse processo de licenciamento. E aí, quando eu... Agora, voltando à questão do dever de casa. Nós tínhamos, até um ano e meio atrás, uma portaria que tratava absolutamente tudo igual. Linha de transmissão, ferrovia, hidroelétrica, PCH, etc. E, evidentemente, eu estou falando uma obviedade, mas, às vezes, as obviedades precisam ser ditas, essa portaria inviabilizava, seja do ponto de vista prático, a participação do IPHAN, seja do ponto de vista técnico, as avaliações de impacto ao patrimônio cultural nos processos de licenciamento. Então, o que o IPHAN fez? Só para exemplificar, do ponto de vista do patrimônio, olha, uma hidroelétrica, o impacto dela no solo é muito semelhante a uma outra hidroelétrica, só que é completamente diferente a uma linha de transmissão, que é completamente diferente de uma ferrovia, evidentemente, e o que importa para a gente, sobretudo, é o impacto no solo, que é completamente diferente de um parque eólico. E a gente tinha uma normativa que tratava absolutamente tudo igual. Com a sua normativa, nós fizemos um ranqueamento entre quatro tipos de possibilidade de inserção, e essas inserções, eu vou passar aqui, são estipuladas em quatro níveis, um primeiro nível que não se aplica à participação do IPHAN, um segundo nível que o empreendedor tem que apenas apresentar um termo de compromisso, perdão, um primeiro nível, um segundo nível que é uma fase de acompanhamento de obras, porque, para a gente, o que importa, eu sempre uso essa analogia, do ponto de vista do IPHAN e do patrimônio cultural, basicamente, sobretudo no que diz respeito ao patrimônio arqueológico, se uma escola e uma termoelétrica estiverem a mesma dimensão, embora do ponto de vista ambiental elas sejam completamente diferentes, para o patrimônio arqueológico o impacto é o mesmo, porque o que importa é a área projetada no solo. Então, a gente tem um primeiro nível que é o termo de compromisso, um segundo nível que é o nível de acompanhamento de obras, que, para a gente, é o fundamental, ou seja, ou a gente começa a discutir o planejamento desses empreendimentos com a participação do IPHAN no termo de referência, ou que a gente vai ter, geralmente, a judicialização ou o embargo dessas obras, exatamente por quê? Do ponto de vista do patrimônio, na fase de obra, isso acaba impactando os bens acautelados. E um terceiro e quatro nível, o terceiro nível foi de respeito a grandes empreendimentos de alta complexidade, sobretudo os que passam por aí a rima, e que a IPHAN pede estudos mais aprofundados. E um quarto nível que foi elaborado, sobretudo com a participação do setor elétrico, a participação do MME, que diz respeito a empreendimentos que, na sua fase de concepção, até a fase de instalação, você não tem ainda o projeto executivo determinando o local certo de implementação do empreendimento. Então, o quarto nível foi feito basicamente para as linhas de transmissão, sejam elas quais forem, não importa o porte, todas as linhas de transmissão, parques eólicos e outros empreendimentos energéticos, cujas características, no momento inicial, por exemplo, você tem a faixa da linha, mas você não tem exatamente o local em que a torre irá ser implementada. Então, é por isso que esse nível foi criado, para que a gente pudesse tratar essas coisas de forma diferenciada. E, como eu disse, por mais que possa ser uma obviedade, isso a gente tem que reconhecer que foi feito há muito pouco tempo e a instituição normativa permitiu uma inserção muito mais célere e racional do IFAM no processo de licenciamento, conferindo ao patrimônio cultural aquilo que, de fato, é necessário. Ou seja, não adianta o IFAM exigir inúmeros relatórios e diagnósticos que pouco acrescentam ou que nada acrescentam, quando, na verdade, o que a gente precisa ver é a fase de monitoramento de obras de grandes empreendimentos que podem, sobretudo, do ponto de vista do seu porte, ser potencialmente impactante ao patrimônio cultural. E aí, só para esclarecer, para terminar, a gente está realizando um mapeamento, já do ponto de vista do investimento em tecnologia, do banco de dados, de todos os bens tombados por lei federal no país inteiro, e a ideia é que isso seja compatibilizado com todos os órgãos ambientais para a gente conferir numa fase de planejamento duas coisas, celeridade e, sobretudo, previsibilidade ao processo de licenciamento no que diz respeito ao IFAM. Evidentemente, tem uma peculiaridade no que diz respeito ao patrimônio arqueológico, que isso, por si, não esgota a participação, porque, na verdade, o banco de dados, ele serve para, como eu disse, conferir uma certa previsibilidade e celeridade ao processo. Só que, como a lei de arqueologia diz que, se o empreendedor impactar um sítio arqueológico na sua fase de obras, ele pode ser penalizado, então, na verdade, ele vai permitir um primeiro enquadramento, mas isso não eximirá de fazer uma avaliação durante o processo de licenciamento. E como a gente avançou em relação a isso? Bom, do ponto de vista federal, a nossa relação com o IBAMA melhorou muito a partir da publicação da portaria interministerial, que compatibilizou as fases de licenciamento com os momentos adequados para diálogo entre as duas instituições. E qual é o grande desafio? Aí, voltando para o tema principal, porque hoje a gente tem uma relação pactuada que funciona muito bem, eu até trouxe aqui em termos de número, em termos de, desde que a portaria foi publicada, em termos de referência, a gente tem realizado 94,2% das emissões das manifestações dentro do prazo, 68% de tudo que a gente faz no Brasil desrespeita exatamente o setor elétrico, mas a gente precisa pactuar isso agora com as diversas realidades dos estados e dos órgãos ambientais. Semana passada, eu estive no Acre em uma reunião com os colegas do IMAC, foi uma reunião muito proveitada para tentar exatamente pactuar esses entendimentos, porque eu acho que se a gente quer discutir a atualização e a modernização do processo de licenciamento, e ela é necessária e bem-vinda, a gente reconhece isso, mas reconhecer isso parte-se também do pressuposto da necessidade de dialogar com questões e especificidades que não necessariamente são de atribuição do órgão ambiental, mas que são necessárias observarem também no processo de licenciamento. Ou seja, a gente entende que é possível coadunar essas questões desde que haja diálogo, boa vontade e, sobretudo, planejamento. Mas, para que haja planejamento, também tem que haver, do ponto de vista normativo, a vinculação das instituições, porque, se não, vai acabar acontecendo, o que muitas vezes acontece, o que a gente não gosta, é que, eventualmente, é necessário fazer embargo, porque, muitas vezes, o órgão ambiental, seja por desconhecimento ou seja por motivos que aqui não vale trazer à tona, acabam emitindo uma licença que confere ao empreendedor a possibilidade de implantação de um empreendimento, mas que esse empreendimento vai se instalar justamente numa área onde tem patrimônio agricultural bem protegido por lei. Então, como é que a gente resolve isso? Evidentemente, com investimento de tecnologia, sem dúvida. Evidentemente, com um diálogo maior, sem dúvida. Mas, se a gente não tiver uma vinculação formal estabelecendo responsabilidade, a gente vai deixar isso a critério discricionário. E aí, deixando a critério discricionário, eventualmente, a gente vai acabar tendo a judicialização desses processos. No nosso entendimento, o Ministério Público entra muito na questão do licenciamento exatamente pela questão... Ele consegue, vamos dizer assim, atuar muito e fazer muito barulho no processo de licenciamento exatamente pelo fato de existir alguns vácuos de poder. Se existe vácuo de poder, é um prazo cheio para o Ministério Público atuar. Ou seja, onde está a vinculação, por exemplo, entre o órgão municipal ou o órgão estadual no que diz respeito à participação do IFAM no processo de licenciamento? Muitas vezes, essa vinculação existe, mas ela é criada pelo órgão ambiental sem conhecimento da expertise do IFAM. E, muitas vezes, feita de boa fé, acaba inviabilizando o processo na medida que o IFAM está a se manifestar, não de forma equivocada, há um entendimento da necessidade, mas o problema é o time. E o time faz toda a diferença, porque isso confere atraso nas obras, isso confere falta de previsibilidade, e, sobretudo, os orçamentos começam a ser... A gente tem discutido isso muito com o Ministério de Minas e Energia, como isso tem afetado, inclusive, os orçamentos das empresas de consultoria no que diz respeito aos estudos de avaliação de impacto ao patrimônio. Bom, como eu disse, é impossível falar de algo tão complexo em dez minutos, mas eu agradeço a possibilidade de discutir isso com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Bom, as exposições realizadas nesse painel foram ricas e reveladoras, então, diante disso, nós aqui privilegiamos as exposições ao invés do debate, nos resta pouco tempo, e tem três blocos aqui de perguntas majoritárias, que eu vou explorar esses três blocos. Então, o primeiro bloco, tem várias perguntas aqui, tem da Abrat, da Jaciara Ramos, da Coppel, do Murilo Pinto, da Chesf, que diz o quê? Que se constata que os dados do Cadastro Nacional estão totalmente desatualizados no que diz respeito à arqueologia, terra indígena, quilombola e outros. Ou seja, esses levantamentos, eles são necessários para o licenciamento. Então, se questiona, dessa forma, não seria mais efetivo o IBAMA realizar uma consulta para que se fizesse toda essa atualização? E aí, nós passamos a questão tanto para a ABEMA, para o IBAMA, para ponderar o que acha de uma grande iniciativa nacional para nós atualizarmos esse cadastro no Brasil todo. Eu acho que tem que... Não é que eu acho, eu tenho certeza que tem que ser atualizado, mas não é o órgão ambiental que atualiza isso. Quem tem que atualizar os cadastros sobre terra indígena é a FUNAI, sobre patrimônio histórico, cultural, artístico, paleontológico, ao IFAM, sobre comunidades tradicionais, fundo, fecho de pasto, é a Fundação Palmares, porque, senão, é aquilo que eu digo, você transfere tudo para um órgão só. a responsabilidade pela gestão dessas políticas não é do IBAMA, não é da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, é das instituições que estão legalmente criadas para fazer a gestão dessas atividades. Então, tem que fazer o cadastro, é urgente. E aí, na minha opinião, reside um dos grandes problemas da questão do nosso desenvolvimento. nós não trabalhamos as questões estratégicas de planejamento, de ordenamento do nosso território, de conhecimento do nosso território, e remetemos isso à análise individual do empreendimento. Aí é que está o problema. O problema não está ao tempo do licenciamento. O licenciamento acaba tendo que fazer o cadastro, a atualização de cadastro. A questão central é essa, nós temos que equipar FUNAI, temos que equipar IFAM, temos que equipar a Fundação Palmares e todos os outros intervenientes para que eles tenham capacidade técnica, financeira e operacional para fazer o papel deles e não transferir para o órgão ambiental que já tem problema operacional também. A questão é colocar o problema na mesa certa para ser resolvida. concordo, gênero, no meu grau com o que o Eugênio falou, não dá para a gente ficar transferindo responsabilidades, acho que todos os órgãos, a fala aqui foi rica de todos os órgãos, todos os órgãos manifestaram de uma forma ou de outra iniciativas para aprimorar seus processos internos e atender melhor as necessidades, os requerimentos de licenciamento nesse país. Acho que isso, por si só, já diz a boa vontade de todos os órgãos participantes em fazer. Do ponto de vista do IBAMA, a porta vai estar sempre aberta para a gente dialogar e continuar conversando no sentido de aprimorar e oferecer os melhores serviços que a gente pode dar. Agora, é óbvio, concordo com o Eugênio, falta estrutura, falta financiamento, faltam para vocês, faltam para a gente também, mas é importante nesse aspecto deixar a porta aberta para parcerias e a gente topa tentar fazer. Eu quero fazer uma complementação com relação ao banco de dados. O banco de dados do IFAM, ele é atualizado constantemente já há mais de 10 anos. O problema é que, como bem disse o Eugênio, a gente tem uma limitação orçamentária que a gente luta com todo esse processo de racionalização do processo de licenciamento que nós repactuamos e nos recolocamos no sistema com a construção de uma normativa e o entendimento de participação racional, ele passa também, como eu disse, para o investimento em tecnologia. Então, a gente tem um cadastro que é internamente atualizado, mas a gente ainda não conseguiu colocar ele, que é algo simples do ponto de vista de sistema, online e público para acesso dos órgãos ambientais. Então, a gente tem um problema e eu concordo inteiramente com a fala do Eugênio, é que a gente tem graves ausências de políticas públicas, seja em determinadas áreas ou seja em determinados setores, e que, por décadas ou por séculos, se a gente quiser falar sobretudo de questões patrimoniais e patrimônio cultural indígena, acabam sendo trazidas para dentro do processo de licenciamento para resolver problemas que são problemas estruturantes do Estado brasileiro que deveria investir em planejamento e, sobretudo, no fortalecimento dessas instituições que são partícipes, sim, do processo de licenciamento por força de lei. E aí, se cada um, na sua, mas todo mundo tiver equipamento e condição de atuar de forma a operacionalizar tudo isso com eficiência, a gente vai ter muito menos problema nesse processo como um todo. Ok, a segunda corrente majoritária aqui de perguntas diz respeito a um tema que começou a ser solicitado hoje pela manhã no painel de planejamento, que é o seguinte, seria melhor licitar os empreendimentos de transmissão após a obtenção da licença prévia? Então, a Abrat coloca essa questão, o Ralf, o Ralf, o Ralf Felipe da Eletronorte também, o Marcos César de Araújo da Eletronorte também, e de manhã o que é que se ponderou? Se ponderou que as empresas estatais estão descapitalizadas, que o EIA-RIMA é muito mais oneroso do que um R3, ou seja, devido às informações, e que, se fazendo após o BID, o empreendedor poderia colocar no seu BID o custo desse estudo. Foi o que foi a ponderação da manhã. Mas aí eu abro aqui para os nossos colegas da mesa, a pergunta é destinada ao Ministério, ao IBAMA e à FUNAI, se puderem fazer observações. Eu já me posicionei favoravelmente a essa sugestão. André, eu vou fazer uma consideração a essa questão. já que fomos citados. Então, gente, pelo contexto aqui colocado, pela avaliação e diagnóstico de todos os problemas que nós temos em relação ao licenciamento ambiental, certamente esse não é um problema ou uma causa principal do atraso ou de todas as questões vinculadas à necessidade de expansão do nosso sistema. por todos os problemas que a gente elencou aqui e o que foi colocado pela FUNAI com essa percepção de que é necessário uma licença prévia considerando a estrutura e o gerenciamento e a forma de gestão com as comunidades indígenas que implicam em uma avaliação de impacto socioambiental. Eu só queria comentar aqui sobre o que o Arthur falou da OIT169. A OIT169 tem uma abrangência muito especial. Ela fala de um planejamento geral de uma nação e as tentativas até o momento é de vincular especialmente a elas aos processos de licenciamento de empreendimentos de infraestrutura. Então, sobre essa posição, o MME tem dialogado bastante e é um tema que vem sendo discutido na instância máxima de governo de Estado desde 2008. A partir de 2011 foi formado um GT pela presidência e esse GT, claro, com todos os interesses envolvidos do próprio MME e dos diversos atores da Esplanada, tem debatido muito esse tema. e a gente ainda não tem uma posição definitiva sobre o caso da OIT169 e ela não está regulamentada ainda. Esse é um dos temas. Tanto é que diversas ações judiciais para os nossos projetos têm tido ganho de causa em relação a esse ponto da ausência de regulamentação e pelo judiciário compreender que no âmbito do processo de licenciamento essa interlocução com a comunidade indígena é naturalmente realizada. não existe empreendimento cujo processo seja precedido ou não de licenciamento ambiental próximo a terras indígenas que não tenha a necessidade desse diálogo, dessa apresentação, dessa informação técnica especializada. É especializada porque ela tem que considerar no contexto da informação quem é aquela comunidade, como que ela se comunica, entre outras questões que são colocadas pela FUNAI para atendimento pelas empresas e projetos que nós temos. Então, com relação ao 69 é isso. Com relação à antecipação de licença prévia ou não para leilões, a gente quaduna o que foi colocado aqui no primeiro painel porque, realmente, a licença ambiental, o rito, o processo, o documento é somente o pico do iceberg. A gente tem um exemplo de procedimentos e projetos aqui, exemplo da LT Xingu, da BMTE, que o ano passado, no auge dessa crise de incertezas, como que está o nosso sistema, como pretendemos atender ou não, nós fizemos um levantamento do quantitativo de autorizações, inclusive de licença, para um projeto como o da BMTE, que tem representantes aqui. Na fase de LP, chegou-se a um montante de 80 autorizações, entre travessias, e com o contato e todo o empenho que uma equipe de uma empresa e empreendimento com um porte como esse, uma LT com mais de 2 mil quilômetros, tem que ter interlocução com todos os atores do país, desde a gente a todo mundo que precisa autorizar, anuir e licenciar todo esse processo. Então, na fase de LP, a gente contabilizou cerca de 80 autorizações, inclusive do licenciamento. Para a fase de LI, foram em torno de 57, provavelmente, ou mais, e para a fase de LP, que é a fase final, ainda vai mais de 30. Então, o licenciamento ambiental em si, na verdade, ele comporta esse iceberg, portanto, dadas as características e a necessidade de volume, de investidores, de procedimentos a serem contabilizados e o custo disso, eu acho que, de uma maneira muito clara, a gente tem que debater um pouco mais sobre o assunto e o Ministério ainda não se sente confortável em emitir uma posição do que seria o ideal, porque o ideal, e em algum momento colocado aqui pelo André, deu para perceber que as questões relacionadas a atrasos, a impossibilidade de atendimento, não é só o licenciamento ambiental, tem outras questões aí que são até muito mais fortes para esse processo. Eu não saberia dizer o que seria uma visão melhor ou pior da questão, acho que qualquer que seja o modelo ele tem algum grau de vantagem e desvantagem, agora, se a gente só não poderia perder de vista que esses projetos vão ficar mais claros e mais bem associados às fontes de geração de energia, que não dá para ter muito dissociado nem muito longe de um de outro, para ter uma hidrelétrica funcionando, por exemplo, um ponto de geração de energia funcionando e não ter a definição da sua linha de transmissão. Isso eu acho insano e irracional. Então, qualquer que seja a forma de a gente dar garantias e seguranças jurídicas e econômicas para os contratos, a gente precisa estudar qual é a melhor maneira, mas não dá para a gente não levar em consideração que se eu colocar um ponto de geração de energia, obviamente, eu preciso ter a definição, a melhor definição do seu sistema de transmissão de energia. Dito isso, do ponto de vista ambiental, quanto antes a gente começar a ter clareza do traçado e do tipo de intervenção necessária, melhor e mais qualificado vai ser a informação. Então, é mais seguro para a gente avançar nesse processo. No caso das hidrelétricas, funcionou bem a antecipação, a vinculação entre leilão e licença prévia. Não sei se a gente não precisaria, de fato, desenhar um processo de licenciamento ambiental mais bem adequado, ou melhor adequado, às necessidades de diversos setores. Não dá para a gente praticar prazos tão diferentes e tão... Uma performance de licenciamento tão diferente para projetos diferentes, imagino. Nem é o caso de linha de transmissão, mas eu fico... O ano passado, eu tive que me debruçar sobre alguns projetos de licença de pesquisa sísmica, um processo de licenciamento ambiental da forma que ele está conduzido, está completamente inadequado para uma atividade que precisa de garantias muito mais rápidas do que a gente consegue dar em termos de licenciamento ambiental. Então, a gente precisa olhar isso com mais cuidado, olhar melhor, olhar melhor o desenho, para poder atender melhor as suas necessidades, obviamente, sem esquecer que é um processo de licenciamento ambiental. Bom, o nosso painel despertou o grande interesse dos participantes, nós temos uma grande quantidade, uma grande gama aqui de perguntas. Eu vou pedir escusas aqui aos nossos colegas, porque também as apresentações aqui dos panelistas foram reveladoras, eles aproveitaram bastante o tempo. e eu vou seguir aqui ao último grande grupo de perguntas. E, para finalizar, a gente poderia começar com o Rodrigo do Ibama, terminando com a Rita do Ministério, se cada um pudesse deter no máximo um minuto, que seria o seguinte, sintetizando aqui a pergunta, o que pode ser aprimorado no atual processo de licenciamento ambiental de forma a reduzir prazos? Então, a gente tem o Tiago do Ministério que sugere a criação de um corredor, no caso de linha de transmissão, um corredor pré-licenciado, cito o exemplo do que aconteceu na usina de Telespires, e depois, é só seguir, já estaria um sinal verde naquela questão. Tem o Erivelto, bronzeado, do Ministério da Integração Nacional, também, que vai nessa linha do corredor, e tem o Enio do Fórum do Meio Ambiente, do Setor Elétrico, que, diferente do corredor, ele já sugere um balcão único de licenciamento, ou seja, estaria a FUNAI, IBAMA, o IFAM, todos os órgãos de um balcão único que, ao ver dele, isso poderia dar a celeridade. Eu gostaria de ouvir dos nossos painelistas o que acham e o que pode ser feito. Vou tentar bem rápido nessa resposta. Precisa tomar cuidado quando a gente coloca que tudo é atraso de licenciamento, precisa colocar conteúdo nessas questões. Nem tudo que a gente trata como licenciamento, esse caso, por exemplo, que você falou de Telespires, a usina ficou pronta e a linha de transmissão estava pronta. Não foi culpa de licenciamento, foi problema de contrato. Então, é importante a gente ter cuidado quando a gente coloca o conteúdo. Eu acho que tem várias iniciativas possíveis, licenciar corredor com a devida flexibilidade de traçado, isso é superimportante, não vejo dificuldade de fazer. Numa etapa que já está sendo praticada, inclusive, pelo IBAMA, ter TRs mais padronizados, de forma que o empreendedor possa procurar o IBAMA já com o estudo pronto para ser licenciado, isso te daria um ano ou dois de tempo. A gente fez uma proposta de licenciar todas as subestações de energia num pacote só, primeiro, não tem problema, intervenções são pequenas, seria muito mais fácil de fazer, isso daria rapidez e agilidade para a implementação das linhas de transmissão de uma forma geral. A questão do balcão único, acho que precisa ter coordenação, de fato, tem que ter coordenação, a gente precisa conseguir que todo mundo tenha informações e que todos os órgãos sejam informados e possam se manifestar dentro do rito racional. Se vai ser um balcão único ou outra forma que a gente encontrar, vai ser um sistema de licenciamento ambiental, um site, isso funcionaria tranquilamente se a gente conseguisse dar previsibilidade, transparência nessa questão. Não vejo grandes problemas, não. Posso? Vamos só seguir aqui a ordem. Bom, eu mais uma vez agradeço, acho que a nossa intervenção final aqui, agradeço o convite, nós estamos sempre à disposição e dispostos a debater o tema, que é de muita importância. Apenas para dizer que, esclarecendo, quando eu me referi à necessidade de antecipar a licença prévia, eu não estava me referindo ao conjunto, mais especificamente àqueles empreendimentos que atravessam terras indígenas. Mas, obviamente, a discussão extrapola isso, mas a minha posição foi em relação a essa situação específica. Com relação ao balcão único, a proposta, eu acho que, na verdade, quando você recebe uma peça técnica que vai analisar, obviamente, você tem que fazer várias análises. Você tem que ter um conjunto de, enfim, uma equipe multidisciplinar que vai analisar sobre vários pontos de vista. Então, assim, eu não vejo como funcionaria esse balcão único. acho que o ideal para todo empreendedor seria que tivesse um local, como a gente vai aqui em Brasília, na hora, vai lá, tira a carteira de identidade, carteira de trabalho, faz tudo e já sai com o que a gente precisa. Mas, infelizmente, o processo é um pouco mais complexo. E, como disse o colega do Ibama, há uma série de cuidados e de determinações, legais que têm que ser cumpridas. Nenhuma dessas determinações foi criada ou inventada, seja pelo Ibama ou pela FUNAI, é parte da legislação. Então, essa compatibilização, compatibilizar a legislação, as diversas legislações, poderia ser uma forma de agilizar o processo. Mas isso já seria um esforço que ultrapassaria a própria normatização do setor elétrico, avançaria em discutir outras legislações no sentido de tornar o processo mais compreensível e mais célebre também. Obrigado. na Bahia já aconteceu um parque eólico entrar em funcionamento e não ter linha de transmissão sequer licenciada, porque a empresa responsável pelo licenciamento não conseguiu concluir os estudos para análise do órgão. Foi motivo de Jornal Nacional e de tudo aquele caso lá em 2012. não é impossível fazer isso. Eu sou favorável a um corredor, só que eu vou voltar a ser chato aqui. Para ter um corredor, para ter uma poligonal, para ter um traçado de linha de transmissão, tem que ter planejamento. Você não traça um corredor do nada. Onde é que está a fonte de geração de energia? Sai de onde a onde esse corredor? Onde é que começa, onde é que termina a linha de transmissão? E eu tenho que estar ligado a alguma ponta de geração. Por isso, eu preciso ter um levantamento de onde é que estão as fontes de geração de energia para fazer isso. E tem que ser provocado. Não é o órgão que deliberadamente diz aqui o corredor. É o setor que tem que dizer onde é que essa linha tem que passar e aí ser avaliado. Então, por isso que nós defendemos, aí eu vou falar uma palavrinha maldita para alguns de vocês. Por isso que a gente defende um instrumento de planejamento chamado avaliação. ambiental integrada, que é maldita para alguns segmentos do setor de energia e outros segmentos. Para mim, fazer análise de uma bacia hidrográfica, onde é que tem potencial hidroelétrico e onde é que serão construídas em 20, 30 anos as usinas. E aí dizer que é para isso e resolve o problema, não deixa sem terra entrar, não deixa, aí já resolve a questão indígena, aí já identifica previamente se tem demanda por quilombola indígena, resolve antes. E aí você consegue dizer, bom, se aqui estão os potenciais de geração, tem que ter linha. Onde é que vai passar essa linha ligando o ponto A ao ponto Y? Para você ter essa informação. Então, volta a frisar, me desculpe a chatice, isto é planejamento, isso não sai da cabeça de algum iluminado, isso o setor tem que dizer onde ele gera e para onde ele transmite, para onde ele leva. E aí o órgão ambiental provocado opina. Isso não precisa ser um licenciamento, isso pode ser um site, um sistema eletrônico, onde se sobrepõe as informações e sejam traçados, e sejam identificados os melhores traçados. volto a dizer, tem Estado fazendo isso, inclusive com o pagamento do setor energético, que foi justamente para a questão energética que foi feito esse site. Em um Estado, já testado e vai entrar agora para uso público, para o setor de energia e de mineração. Então, essa é uma questão fundamental. A outra questão que você pergunta aqui é o balcão único. O que é esse balcão? Nós estamos falando se dentro do governo federal é fácil. Coloca lá IBAMA, FUNAI, FAN, Fundação Palmares. A gestão de terra indígena é federal, não é estadual. A gestão do patrimônio histórico é federal, não é estadual. A gestão da questão quilombola é também federal. Os Estados não têm estrutura para isso. Como é que você dialoga com essa questão se são estruturas e outros sistemas, como é que você normatiza isso, e competência federativa em níveis diferenciados. Eu não sou contra, agora tem que pensar, porque lançar um troço desse sem saber como é que operacionaliza, pode dar, vira o caos. Vira o caos. Uma boa ideia sem ser bem operacionalizada pode virar o caos. Então, a gente tem que cuidar exatamente quando propõe isso para dizer como é que se daria o funcionamento desse negócio. Como é que se daria? Eu volto, eu sou uma pessoa que, eu sei que eu concluí, mas aí é para concluir mesmo, eu sou uma pessoa que acho que os procedimentos eles têm que ser os mais simples possíveis, principalmente os autorizativos. E simples não significa fazer, não é sinônimo de qualquer jeito. Simples é sinônimo de permitir que todo mundo entenda. E aí é sério. Agora, para isso, tem que ter informação e nós temos que gerar informação a partir do planejamento. Bom, com relação à questão do balcão único, concordo com os colegas, já disseram, mas, assim, me parece muitas vezes que o balcão único, muitas vezes, a gente consegue perceber que, nas entrelinhas, ele quer dizer, ele vira sinônimo de repasse da competência de gestão para o governo e de algo que deveria ser do próprio empreendedor, ou seja, é colocar alguém no governo para ir atrás daquilo que, na verdade, deveria ter uma coordenação. Eu concordo perfeitamente com a fala do Ibama. A gente já tem, do ponto de vista federal, em tese, com a portaria interministerial 60, um balcão único. Quem descumpre o balcão único? Os empreendedores. Eles entregam o estudo no Ibama e, no mesmo dia, entregam no IFAM para adiantar. Bom, então, que balcão único é esse? Mas por quê? Querem que o Ibama demandem do IFAM a resposta dentro do prazo. Só que isso tem alguns problemas. Aliás, muitos problemas. Por quê? Muitas vezes se apresenta qualquer coisa para ligar o taxímetro. ou seja, aqui a gente brinca, o prazo começar a correr. E aí, se a gente não qualifica a informação que está sendo apresentada, aí, já emendando a segunda pergunta, aí a gente não consegue conferir celeridade ao processo de licenciamento. Porque os prazos para o IFAM são já muito apertados. 15 dias para a emissão de um termo de referência, 30 dias para a aprovação de um projeto, 60 para um relatório. Ou seja, o prazo máximo de manifestação da autarquia é 60 dias. Achar que um estudo minimamente sério vai ser viabilizado e analisado em 10 dias, uma semana, isso não é assim. Então, muitas vezes, eu percebo, a gente percebe na experiência institucional que o discurso do Balcão Único é o repasse da responsabilidade de gestão e de solução de tensões ou de resolução de problemas para um ente do governo. Então, eu repito, a experiência institucional tem mostrado que quem tem furado o próprio Balcão Único tem sido o próprio empreendedor, que ele não apresenta apenas, porque pela portaria interministerial ele teria que submeter tudo ao IBAMA, os colegas do IBAMA sabem disso, eles apresentam lá ato contínuo no mesmo dia, protocolo do IFAM, e falam, não, mas já está com o IFAM desde o dia tal. Então, a questão do Balcão Único, eu sou, no mínimo, reticente em relação a ela. O que eu acho que tem que ter, sim, é uma coordenação. E os exemplos bem sucedidos de coordenação têm sido, do ponto de vista do governo federal, exatamente as salas de situação e monitoramento que são realizadas. Essas salas de situação têm sido muito profícuas no sentido de, inclusive, não só de nivelar a informação, mas de conferir celeridade àquilo que, de fato, precisa. Roberto, obrigado, desculpe lhe interromper. Imagina. E, para finalizar, Rita, eu reforço em um minuto para você concluir. Se não, o Eugênio fica com a prerrogativa única da chatura e eu também sou chato. Olha aí, gente, já fui prejudicada aqui, o meu tempo exíguo aqui. Olha só, essa questão do Balcão Único, a gente já ouviu, já discutiu, e isso não é um assunto novo. Desde o ano 2000, na época da crise energética, quando fizemos aquele GT para culminar na resolução 279, existia um grupo ali e ele também tinha essa expectativa de criação de Balcão Único. E eu confesso a vocês que, já naquela época, a gente tinha uma dificuldade de ter o entendimento, responsabilização, quais os entes. Eu acho que o Eugênio conseguiu expressar isso aqui muito bem. Do ponto de vista federal, ele está correto. Inclusive, a Portaria 60, ela meio que instituiu o Balcão Único e essa discussão, esse procedimento foi discutido demais na época da criação, na época da revisão da 419, junto com o MMA e a IBAMA. Por quê? Em alguns momentos, o posicionamento nosso era contrário a essa questão, porque hoje a gente é refletido na dinamização desses processos. Há exemplo de, em alguns procedimentos, o que era que a gente sempre colocava em mesa? Que o estudo devia ser, obviamente, protocolado em ambos os setores para ter uma celeridade. Hoje, não. O estudo que é feito para o IPHAN, ele é protocolado no IBAMA e o IBAMA encaminha. Imagina. Um pedido nosso, em muitos casos, é que tal protocolar ao mesmo tempo? É para ganhar tempo. A gente vive discutindo o prazo. A gente vive tentando ter procedimentos para otimização e viabilização de prazos. Isso faz parte de um processo que precisa também ser revisitado. Então, quando a gente pensa no balcão único lá da rodoviária, que você vai lá e protocola e você tem retorno, imagina a complexidade do processo de licenciamento e as autorizações necessárias, como eu já tinha dito aqui antes. É um processo complexo, merece uma reflexão um pouco maior e a gente sempre acha e sempre põe em mesa que a responsabilidade e competência de licenciar nesse país ainda é do órgão ambiental. Então, as outras instituições são entes envolvidos nesse processo, que colaboram, que avaliam tecnicamente algumas áreas que são de responsabilidade e competência federal ou do Estado, mas que a responsabilidade pela decisão tem que continuar e ela deve ser do órgão ambiental federal. Então, é nesse sentido, a gente tem muito a discutir e eu não vou entrar muito dentro dessa expectativa de licenciamento por corredor, porque já foi discutido aqui e colocado alguns pontos. E eu aproveito aqui, então, já que a última fala é minha, para convidar todos para participar do nosso evento dia 28, que vai ser mais um momento importante como esse para a gente discutir e aprofundar algumas questões aqui tão bem colocadas. Muito obrigada. Bom, eu agradeço aqui a participação de todos os nossos painelistas. O painel que realizamos nos permitiu identificar questões sensíveis que carecem de aprimoramento, de modo a tornar toda a cadeia, o processo do licenciamento ambiental de linha de transmissão, conferir, torná-lo mais ágil e moderno, de tal sorte que ele fique compatível com a expectativa da sociedade brasileira. Muito obrigado a todos pela atenção. Bom, agradecemos a atenção de todos. Vamos a um intervalo para um coffee break. 15 minutos? 10 minutos? Apenas 10 minutos e retornaremos com o último painel do fórum. Apenas 10 minutos? Apenas 10 minutos? Apenas 10 minutos?